Ouvido lá no Polo Norte, que o Lyons de Brusque fez muitas ações caridosas por mim. Então ele merece presente. Qual é o teu nome, Papai Noel? Maravilhosos de vocês durante o ano. Conhece, cara. Muita gente não vê, mas a família... É Papai Noel, é. Elas agradecem muito. É o Papai Noel. Viva o Papai Noel. Viva. Vida longa ao Papai Noel. Viva o Papai Noel. Viva o Papai Noel. Viva o Papai Noel. A soar os filhos, o filho do creme, Para o seu filho, o jovem do ar. Natal, Natal da Criança. Natal da noite de luz. Natal da estrela que há. Natal do venido Jesus. Cansou, Papai Noel? Cansou. A viagem é longa do Porto Norte para já. A cena está tudo arriada lá fora do creme. Eu quero 10 mil reais. Claro, por isso que eu uso essa roupa. Vários. Queens também. Sabe o que mora lá também? Tava o Homem das Neves. Tava o Homem das Neves. Eu que não vou para o Porto Norte, não. Vubens. Ah, Rubens, olha aqui. Pegando, pegando. Rubens, 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 Rubens. Vamos. Vamos. Olha a foto. Olha a foto. Olha a foto. Olha a foto. Muito bem. Olha aí, senhor. Obrigada.